Quase seis anos depois de fazer a chamada, harmonização facial com o médico goiano Wesley Murakami, esta cabeleireira ainda convive com as deformações provocadas pelos procedimentos. Beatriz já fez várias infiltrações, que consiste na aplicação de uma substância que reduz o inchaço. Fez cirurgia plástica no nariz para retirar o PMMA e ainda um procedimento chamado bichectomia, que é a retirada de gordura das bochechas para afinar o rosto. A cabeleireira mostra notas fiscais e recibos para provar que já gastou mais de 20 mil reais, tentando reparar os danos que teriam sido causados por Murakami. E não vi tanta solução na aparência devido ao inchar, porque eu estou bem hoje, por exemplo, eu estou ótima, mas mais tarde incha. Então, quer dizer, dependendo da temperatura do dia, seu rosto muda? Sim, totalmente, dependendo do que eu como também. A história de Beatriz é igual a de dezenas de pacientes de Wesley Murakami em Goiás e no Distrito Federal. Beatriz conta que procurou Murakami para levantar a ponta do nariz, mas foi convencida pelo médico a aplicar o produto, conhecido como PMMA, na maçã do rosto e no queixo. Os resultados, segundo a cabeleireira, foram desastrosos. Nossa, eu fiquei horrível. Mas como ele falou que inchava mesmo, inchando aos poucos, o processo era um pouco demorado, eu imaginei que saia de máscara também, não tinha como sair sem máscara. Eu fiquei aguardando essa melhora, né? Só que não houve. E você voltava lá e ele falava o quê? Que ia melhorar, ele falava que era normal esse inchaço, aí ele me explicou, até ele comparou com a Lipo, que é seis meses para poder obter o resultado final. Então ele disse que é depois de três meses que eu ia estar vendo o resultado da bioplastia. Três meses após os procedimentos feitos por Wesley Murakami, Beatriz estava assim, como mostram essas fotos. Nove meses depois, o rosto ainda estava inchado. Esse médico, que já fez mais de 5 mil procedimentos com o polimetil metacrilato, garante que as deformações nos pacientes de Wesley Murakami podem ter sido causadas pelo uso do PMMA de má qualidade. Existem três fabricantes do produto no Brasil. Um no Rio de Janeiro, outro em Porto Alegre e um na cidade de Anápolis. Aqui a gente pode observar, Lóris, esse produto aqui com a superfície lisa, não é isso? Como se fosse uma pérola, né? Isso, como se fosse uma pérola, bem lisinha. E aqui você percebe que nas outras marcas você não tem esse padrão. Isso aqui é matéria-prima de baixa qualidade. A gente chama de PMMA sujo, né? E esse, de acordo com estudos do Lamper, que é o maior estudioso de PMMA do mundo, esse tipo de rugosidade aumenta em até 50% o índice de rejeição e reação ao material. Essas inflamações, normalmente... Tardias, informações tardias, formação de nódulos e granulomas inflamatórios, porque uma coisa é você ter nódulo por excesso de produto. Outra coisa é você isso inflamar, né? Ficar inchando, vermelho e dando transtorno crônico para o paciente. Então, são duas situações. Excesso de material gera excesso de fibrose. E o que a gente tem observado, né? Nessas pacientes com problema é que os profissionais colocam muito produto no subcutâneo, que é um tecido fino, né? De menos de meio centímetro. Ou seja, não tem lugar para acomodar essas esferas. E aí o organismo, o que acontece? Tenta expulsar. O médico Eduardo da Costa participa de uma pesquisa feita por alunos da Universidade Federal de Goiás sobre o PMMA, que vai ser publicada em setembro. O produto é usado na medicina desde 1940. Ele não é um produto novo. E em 1989, um alemão, o Dr. Goldfried Lamperley, ele desenvolveu um gel com esse material para fazer preenchimentos de longa duração, tá? Mas como todo início, né? A gente não conhece o material, não se sabia ainda qual era o polímero mais seguro, se tinha um tamanho pré-definido, se tinha uma característica desse polímero que precisava ser respeitada para evitar problemas. Então, no início, o PMMA deu muita reação granulomatosa. E tinha um detalhe que o veículo dele, né, do Articol, que é o original, o primeiro, era de colágeno bovino. Então, como tem um produto de origem animal, requer teste, né? O índice de reações é maior por ter um colágeno de origem animal. E então, nesses últimos 20 anos, com os estudos científicos do próprio Dr. Lamperley, o PMMA foi sendo purificado. O polimetilmetacrilato, ou PMMA, teria sido a substância usada pelo médico Wesley Murakami para fazer a harmonização facial que deixou dezenas de pacientes assim, deformados. Dentre as vítimas do médico estão o empreendedor Alexandre Garzon, que mora no Distrito Federal, e a microempresária Fernanda Rodrigues, que mora em Goiânia. Alexandre fez o procedimento em 2012, enquanto que Fernanda fez em 2013. O produto se concentrou num ponto aqui, ficou uma bola de produto no meu rosto. Aí foi quando eu procurei um cirurgião plástico para tirar. Aí o médico cortou aqui, ele conseguiu tirar um pouco, porque o produto, por causa da reação, ele se concentrou num ponto aqui, mais isolado. Ele conseguiu tirar uma bola de produto que ficou aqui, mas ainda tem produto espalhado pelo meu rosto. Até hoje eu tenho sequelas, porque o meu rosto é assimétrico. Esse lado aqui é maior que esse, porque ele colocou produto demais aqui. Meu rosto antigamente era diferente do que está agora, e não tem como voltar mais, porque esse material não sai, não tem como tirar, infelizmente. Mas foi muito duro, assim, os primeiros dois meses eu nem saía de casa, eu não ia trabalhar, não ia para a academia, não saía na rua, porque se eu saísse, todo mundo me olhava pelos motivos errados. Eu estava que nem um francista mesmo, um cara muito grande e quadrado. Na maioria dos casos, esses problemas registrados por essas pessoas que buscavam a harmonização facial aconteceram por três fatores. Primeiro, a qualidade e a quantidade do produto, a falta de qualificação do profissional e também a localização onde o produto foi aplicado. Nós vamos acompanhar aqui a Gabriela. Ela está buscando fazer essa harmonização, e você estava dizendo que você se incomoda com o queixo e o nariz, por quê? Porque eu acho o meu queixo muito para dentro e o nariz muito para fora e a boca também. Aí a sua boca ganha um volume maior. Sim, e pouco queixo, muita boca, ossinho que incomoda, essas coisas assim. Agora, doutora Duardo, o que vai ser feito no caso da Gabriela? O que é possível fazer com segurança para a Gabriela? Então, Láris, a Gabriela não está satisfeita com o formato do rosto, em função de ter muita boca e o nariz ter um pequeno defeito. O que eu propus para ela foi fazer uma harmonização dos contornos ósseos da face, né? Sem mexer no lábio. Por quê? Porque fazendo o contorno ósseo com projeção muscular, com implante profundo, a gente vai dar um ganho de volume na parte inferior, que é onde ela tem carência, e vamos dar um movimento aqui nessa parte superior para compor o trabalho, tá? O queixo dela vai... Vai projetar para frente. Nós vamos fazer um ângulo aqui para marcar o osso dela mais, para ficar mais bonito, né? E vamos corrigir o defeitinho no nariz que incomoda ela. Então, geralmente, a gente tem que atender a demanda do paciente e não ficar empurrando terapia, né? Como se diz, empurro terapia. Eu, geralmente, quando a paciente não tem essa noção, eu procuro orientar. Olha, eu posso te dar uma sugestão? Eu até peço permissão. Então, a gente orienta a paciente que, de repente, não é aqui, é ali, porque, às vezes, a visão dela de trabalho é diferente, ou porque ela pesquisou de forma diferente, ou porque ela entende de forma diferente. O senhor estava me falando sobre a questão da localização do produto, né? Embaixo da pele ou do músculo, né? O que é a diferença que acabou dando muitos problemas aí? É o seguinte, o PMMA, ele tem três apresentações. Ele tem a concentração 2%, 10% e 30%. O que é isso? É a questão de profundidade. Quando você vai fazer, por exemplo, aqui uma depressão no olho, né? Na goteira lacrimal aqui. Essa pele do olho, ela é bastante fina, certo? Então, você tem que usar um produto de menor concentração. Então, quais situações? A gente usa na goteira lacrimal e para dar volume nos lábios, quando tem indicação de PMMA. O 10%, ele é usado em áreas móveis, ou seja, no bigode chinês, em sulcos, né? Em preenchimentos de depressões na pele, ou mesmo nas mãos, por exemplo. Agora, esse trabalho que vocês vão ver hoje vai ser o 30% justa periostal. Ou seja, como o osso é muito denso, para a gente conseguir um efeito de mandíbula, ou seja, depois nós vamos pegar aqui nela, não vai sentir material, porque vai estar por baixo do músculo. E a gente vai empurrar o músculo dela. Então, na profundidade, uso mais concentrado. O que a gente tem visto? Profissionais que não têm conhecimento do material nem treinamento, botar o 30% debaixo da pele em excesso. E o que acontece? Vira pedra. Acompanhamos os procedimentos feitos por Gabriela. Primeiro, o médico define o que vai ser feito. Faz o desenho e marca os pontos onde vai aplicar o PMMA. Aqui nós vamos marcar o queixo, ó. A gente faz tipo um triângulo, né? Divide no meio. E faz um furinho de cada lado aqui para projetar o músculo. Essas imagens mostram Gabriela logo após os procedimentos. O rosto está levemente inchado. Em frente ao espelho, ainda na clínica, ela percebe as mudanças. A diferença. Amei. Olha isso. Olha o nariz. Nem de longe, o resultado após a aplicação do PMMA no rosto de Gabriela, lembra os pacientes de Wesley Murakami. Ao contrário de Gabriela, os pacientes de Murakami relatam que assim que se viram no espelho, levaram um susto. Mudou minha boca totalmente, eu fiquei sem lábio. Fiquei cinco dias sem conseguir pisar no chão, porque o rosto pesava tanto que parecia que ia cair. E fiquei uma semana comendo com o canudinho, porque eu não conseguia abrir a boca. Quando eu levantei da maca e olhei no espelho, eu não acreditei. Eu não acreditei que eu estava daquela forma. Beatriz continua procurando ajuda para amenizar os efeitos dos procedimentos feitos por Wesley Murakami. No consultório do médico, Eduardo da Costa, ela passa por uma avaliação. Nós também acompanhamos o trabalho do médico. Então a gente vai desenhar mais ou menos onde está o material, né? Liberando o olho. E aí a gente vai fazer um lequezinho aqui, ó. E um lequezinho aqui. Certo? Como eu não quero que aqui afunde mais e de repente gere uma simetria, eu vou botar um pouquinho desse lado também. Como a bochecha dela aqui está mais fundinha, eu não vou aplicar aqui. Vou aplicar só aqui na lateral. Fazer dois lequezinhos aqui com infiltração. Você pode reparar que o malar está mais alto aqui, ó. Está vendo a diferença? Então assim, a solução é ou preencher aqui para igualar, ou reduzir aqui para igualar. Com o rosto de Beatriz marcado por um lápis especial, o médico começa a injetar a substância para reduzir a fibrose que provoca o inchaço. O procedimento é caro. Chega a custar R$ 500,00 a aplicação. É feito um contrato de prestação de serviço, onde nesse contrato vai constar todas as áreas que vão ser trabalhadas, os procedimentos que vão ser realizados, os prós e os contras, inclusive no contrato, tem escrito lá que como qualquer material de origem sintética, o PMMA pode produzir nódulos, granulomas, inchaço, né? Dependendo de cada pessoa. E a pessoa tem que fazer o procedimento consciente de que é seguro, mas que como todo procedimento, seja ele cirúrgico ou não, algum, assim, de 0,5% a 1% dos casos dos pacientes, podem vir a desenvolver algum problema. Para você ter uma ideia, aqui em Goiânia, depois que o produto foi purificado em 2009, eu nunca tive um caso de reação adversa ao PMMA. Alessandra Leles, que também se diz vítima de Wesley Murakami, se prepara para fazer mais uma cirurgia para tentar tirar o PMMA. Já tive que gastar uma boa grana. Eu acho que entre tudo que eu já gastei, mais ou menos uns 15 mil reais, fora o que eu paguei para ele, que o procedimento que eu fiz com ele foi 23 mil, e eu já gastei mais ou menos 15 mil reais para tentar retirar. Já fiz uma cirurgia aberta e algumas aplicações, teria que fazer muito mais. E optei agora por fazer uma outra cirurgia. Em breve eu já vou marcar. E provavelmente terei que fazer muitas outras, porque ainda tem muito produto espalhado ainda pelo meu rosto. Espero que eu consiga ter uma solução quanto a isso. Legenda Adriana Zanotto